Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, o ex-supercampeão do boxe mundial Mike Tyson aos 54 anos foi anunciado oficialmente depois de 15 anos de aposentado sem disputas oficiais. Ele vai voltar a lutar. E o adversário não é nada fácil, Roy Jones Jr. de 51 anos, também um supercampeão em quatro diferentes associações. A luta de apresentação terá oito rounds e vai ser realizada no dia 12 de setembro com transmissão por canal fechado, tudo organizado pela plataforma de mídias sociais Thriller. O objetivo do evento é arrecadar dinheiro para ajudar entidades sociais nos Estados Unidos, mas já movimenta milhões de pessoas que querem ver a luta. Veja a matéria completa no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.